Apesar de ser o que? Apesar de ser o que? Apesar de ser mais bonita. Portanto, estamos unidas. É a palavra. Estamos muito unidas. É bem no bom sentido. A plana artística. Precisa primeiro de sentir o básico e depois é que fica tipo... Sinta o básico. Vou sentir o básico. Estava a dizer que a das checas... Espera, temos aqui esta coisa. Baixa esta coisa. Baixa. A das checas gosta da dona de básico. A das checas gosta da dona de básico. Mas é porque eu vou explicar o que eu ia explicar. Eu gosto da dona de básico porque eu assim sinto o suca primeiro. E depois posso comer todos os outros. Vou partilhar a primeira trinca convosco. Queridos fãs. Bom. Devo dizer que você está sensual. Com esse chapéu e com esse murinho. Não é? Fazia. Fazia. Não passa. Até já. Agora não podem ver esta parte. E agora quero um bocado. Agora quero. É assim. Estamos à espera da manganete. Olá. Aqui estava eu a sair de casa para ir ter contas checas. E não me apercebi de que estava a filmar sem som. Portanto, fazendo um resumo daquilo que eu estava a dizer. Nós vamos então passar o fim de semana a Hastings. Que é uma cidade costeira no sul de Inglaterra. Fica a duas horas de Londres mais ou menos. A manganete não sabe para onde é que nós vamos. Vai ser uma surpresa. E vamos então passar dois diazinhos a Hastings. O tempo está, como diria, um gogó. Uma bela merda. Uma bela merda. Nós estamos todas molhadas. Uma bela merda. O comboio dela chega daqui a 15 minutos. E depois vamos... 15 minutos? Acho que era 15. Pois é, eram quatro a bocado. O cabelo está lindo. Maravilhoso. Chega tudo bom, né? Sim. E depois vamos para a estação aqui ao pé. E vamos esperar pela Tlipa. Pela Irmã da Manga. E vamos apanhar o comboio para Hastings. É no sul da Inglaterra. Estamos a ir buscar a manga. Lá na Plataforma 13. Eu não estou a pouco bonita para a manga. Estou a pouco bonita para a manga. Ou menos horrível lá. Não, não esquece não. Vê lá se tens olhos na manga. Estou a ver aqui umas malas. Espera aí. É linda. É linda ali. Grandes malas. Não, eu já revelei no meu, mas... Assim que sair, você já vai saber. É isso. Você já revelou no seu. Já revelei. Já revelei. Você não quer ir à janela? Você gosta dos cantos. Estamos a caminho de um sítio que... Agora é... Você não vai saber. É isso. É isso. É isso. Felipa, está tudo bem? Mas estávamos com medo que não houvesse um desco? Sim. Está tudo bem aqui. E eu adoro estes. Não afetar... Só isso. Isto há duas amigas. Olha que ela agora... Ela está a comer por dois. O que é que tu achas? Isto não sobrevive às minhas fotos. Às fomes destas duas amigas. Este é bom também. Eu compro sempre este. Já provei estes. Brancos. Fez-se luz. Abram as vossas pizzas. Não há uma margem qualquer aqui a acontecer. Como está? Está a ser chouriço? Estou aqui enxariçada. Estás a gravar com a chaleira agora? Pois é. Não pensa nestas coisas. Escolhi o momento ideal. O tempo está, digamos que... Um cocó. Mas nós vamos fazer isto funcionar. Não é? Não sei. Mas olha, podemos pôr através do Youtube aquele... Walk in the forest. Para lá curtir ontem à noite. Estamos prontas para sair. Estão prontas. Estão prontas há imenso tempo. Estou com fome. E ninguém me dá de comer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão finalmente a ir tomar o pequeno almoço. Barra brunch. Brunch. Estamos a ir tomar o brunch. Cheia. Escolheste bem o número da gente. Não, era rice achou. Deve ter sido açúcar, cara. Tem muito bons petas. A Natasha não gostou do pequeno almoço. Eu só não gostei, não me detestei. Está tudo. Estamos a caminhar nesta areia. Fantástica. Que notas sente? Contradíssimo. Dó. A Natasha está prestes a provar um primitivo da públia. Vê se é assim com ele um bocado na boca. E chaga o leite da públia. Você, treva-se a cuspir um primitivo. É assim que se faz. O que é que acha? Como é que é isso? Isto é bom só. Não é? Você não aprecia vinho. Fogo. Negrónia doce. Vermuta e... Como é que se chama? Campariia doce. A nossa amiga. É para nós esta garrafa. Cheers. Cheers. Comprei este livro que tem exatamente 20 reviews no Goodreads. E são boas as reviews? São mais ou menos. Mas eu já tinha visto este tipo No Other Stone. E... Parece muito santa. É tipo nature walking. Nature writing. Sim, mas é sobre uma pessoa que ia walking in the nature at night. Night walking. Dá aí um zoom na capa. E a nature... Pode dizer sim, miga. Continue a explicar. Night walking. E era o autor que ia fazer Night Walks in the Woods. Na natureza no UK. E escreveu sobre isso. Mas vou-vos mostrar só por dentro. Porque tem... Está dividido por... Summer, Spring, Autumn and Other. E tem umas ilustrações muito fofinhas. Mas é que foi ela que me perguntou se será amor. Por isso é que eu fui esperar-me hoje. Tem umas ilustrações de... A natureza. E depois comprei... Legends and Lattes. Muito popular. É muito difícil esta contracapa. Além disso. Mal posso esperar por ler. E depois... Outro também que eu uso fantasy. Encyclopedia of Paris. Olha que comprou aqueles livros. Na Waterstones. E o outro comprei na... Naquela livraria pequenina. Isto é só assim por dentro. Mas... É muito fofo. E vais-me agradecer? Por causa de... Para. Certos traços específicos. Tipo... Esse Night Walking vais ler na floresta... Vou ler na floresta... No Lusco Fusco. Agradecer o quê? Que tal? Eu sou lá. Ah, pois é. Este é uma ingratidão. Ah, é para ela. Este Salem Slot é para mim. Porque ela já tem esta edição. Para mim foi igual. Estes são datas checas. Estou entusiasmada para todos. Estou entusiasmada para todos. Sabe amiga? Eu vou ler Stephen King. No outro texto ia poder... Se crunche a face. Temos aqui as notas enchiladas. Set a timer para 7 minutos. Linda. Ficou na galera? Olha, tudo isso! Vamos! Tenta aí! Tenta aí! Tenta aí! Tenta aí! Tenta... Tenta aí! Woo! Ok! Então... Eu não estava aqui. Brainstorming de cenas que irão aparecer. Eu por acaso tenho que parar cá porque há alguma coisa das passagens que eu digo, é que o é mesmo que eu faço. Ah, eles fazem essa cena. É muito íntimo quando eles fazem isso. Eu vou para o lado de todos os anos. Que dá um espírito de vida. Para que estirei de... ...e chamo de gravar? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti